Mas se for aquele luxo te deixou confuso e aquela vida fútil comprou mais um inútil Foi você quem colocou eles lá, mas eles não estão fazendo nada por vocês Enquanto o povo vai vivendo de migalhas, eles inventam outro imposto pra vocês Aquela crash que deixaram de ajudar tá por um fio e a ganância está matando a geração 2000 E a sua tolerância está maior do que nunca agora Tomem, sossegados caras do Senado Tomem, sossegados que fizeram esse estrago Tomem, sossegados caras do Senado Tomem, sossegados que pintaram esse quadro Só você vai saber lidar com o mal que há em você E o bem que há em você Toda a miséria gera insegurança Imposta a você, que eu prime você Deixe de ser covarde, homem Deixe de ser covarde, homem Seja homem de verdade Você devia dar uma importância maior Para as coisas corriqueiras da vida Você devia dar uma...